Tudo começa com uma ideia. Melhorar, inovar, construir. Empreender consciente, mas sem medo de arriscar. Empreender com plano, olhos postos no destino, desafiar mentalidades, desafiar as nossas potencialidades. Liberdade, criatividade para fazer bem e com coragem, ideia, ação e realização. Mais de 200 atividades em todas as ilhas e conselhos. Semana Global do Empreendedorismo. Construímos o nosso destino. De 17 a 23 de novembro. Informações. Sais do IFB.CV, ADI.CV e a JEC.org.CV.